Este é um excelente exemplo de como se podem utilizar recursos endógenos, recursos naturais, mas também de uma forma ativa, de uma forma colaborativa, aqui envolvendo uma empresa, a Clean Watts e a Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro, numa estratégia coletiva de produção de energia, de mudança de paradigma de um consumo e de uma produção mais centralizada para uma produção mais descentralizada. Portugal tem a capacidade de ter sol, água nas barragens e vento para produzir 100% da eletricidade que consome a partir de pontos novos lados. E, obviamente, o Novo e a tecnologia de uma empresa, da Clean Watts, ser capaz de gerar uma comunidade de energia, da qual todos, quando participarem nela, vão ser muito beneficiados. São determinantes porque são a grande oportunidade das generalidades portugueses, individualmente, organizados politicamente, em câmaras, juntas de freguesia, empresas. Queremos que isto seja multiplicado por 100, como no caso do projeto da Clean Watts, desejavelmente mais de 100, o que nós queremos, no fundo, é que a transição energética seja uma oportunidade para todo o território português e para todos os portugueses.